Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti, Cassiano, tá? Faz um ano se passou, e nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu, Cassiano Sei que você gosta de brincar de amores Mas ó, comigo não, Cassiano, e por aí vai O futebol é muito difícil Eu tenho milhões de amigos que têm o mesmo talento que o meu Ou se não for, melhores E que não conseguiram chegar onde eu cheguei E aí, muitos deles falam por falta de oportunidades Eu não acho que é por falta de oportunidade Porque todo dia você tem uma oportunidade Todo dia você tem uma oportunidade de treinar Todo dia você tem uma oportunidade de mostrar o seu futebol Mostrar o seu trabalho Então ali é o que eu penso hoje Eu falo assim, por que faltou oportunidade pra eles Sendo que a gente treinava as mesmas coisas A gente tinha os mesmos horários A gente tinha os mesmos jogos E por que eu conseguia eles não? Porque eu tinha uma mentalidade diferente Porque eu queria mais do que eles Ou porque eles se acomodaram e eu não Eu falo assim, não foi falta de oportunidade pra você Porque em algum momento você deixou de acreditar Que situação? O nome é Neymar? Neymar. Fale um pouquinho mais alto. Neymar. Nós temos um caminho para ir no futuro no futebol. O que é? É rápido, é inteligente. Esse é o melhor dia do mundo. Tudo o que ele faz é sobre entretenimento. Bravo! Neymar está fazendo as regras pelas razões. Você é um dos melhores jogadores de vida. Qual é o seu problema? Foda-se o que vão pensar de mim. Eu não estou nem aí para o que você pensa. Irmão, tá puto? Fica com o teu tá puto. A gente dizia que não era possível que o raio que fez o Pelé na vida do meu amigo fosse fazer o Neymar. O Neymar se torna um dos grandes atletas no Brasil. Comecei a jogar cedo. Virei famoso cedo. Fiquei rico cedo. Tudo do zero a cem. Neymar! A notícia é um negócio mundial para Neymar. 222 milhões de euros. O peso ainda é absurdo. Sem você, irmão. Eu estou pronto para a festa. Foda-se. É um jogador que simula-se. Ele se prende-se para uma estrela. Ele se prende-se para uma estrela. Por mais que você possa falar assim, eu sou pai, não é uma gestão fácil. Quando você fala que eu faço um monte de merda, é por isso. Mas qual é a minha opinião? Eu não gosto de contradição. Eu estou vencendo fora. Todos os filmes de super-heróis, os filmes começam com tragédias, com caos. É criado um caos. Aí um super-herói nasce. Sem caos você não teria o Batman. Eu não escolhi ser super-herói. Eu prefiro muito mais ser anônimo que famoso. Eu sei da responsabilidade que eu tenho. É minha vida. Eu não vou fazer isso porque eu não sei muito. Eu estou vencendo.